O NERSAN Business 2018, o Encontro Internacional de Negócios do Rebetejo, fórum realizado pela NERSAN, Associação Empresarial da região de Santarém, já decorre em tomar a iniciativa contra este ano com a participação de 38 países e teve sessão de abertura no Hotel dos Templários, com a presença de todos os representantes empresariais dos países presentes, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. Na sessão de abertura foi apresentada a metodologia do evento aos participantes, bem como anunciadas publicamente todas as empresas estrangeiras que marcaram presença no encontro. A sessão de abertura contou com as intervenções da Presidente da Direção da NERSAN, Maria Solomé Rafael, e da Presidenta da Câmara Municipal, Tomara, Nubela Freitas. Estava inicialmente também prevista a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, mas a remodelação governamental levada a cabo no fim de semana impediu a presença do agora ex-ministro, facto referido também logo no início desta sessão. Solomé Rafael destacou, no entanto, um breve conjunto de considerações, a propósito da apresentação nesta segunda-feira na Assembleia da República do Orçamento da Estado. O Business está na sétima edição. Nós iniciámos este trabalho apenas com seis países no primeiro ano e fomos avançando no tempo, também com alguma aprendizagem, com alguma experiência e neste momento temos connosco representantes e empresários de 38 países, o que é significativo. Também para nós é significativo, porque tentámos monitorizar os resultados deste sertão, que era para nós importante termos alguns indicadores, para saber se é bom ou é para continuar, não é para continuar, e verificámos que realmente as empresas que passaram a estar presentes neste sertão aumentaram significativamente as suas exportações e temos cerca de 700 pessoas que fruto disso passaram a ter emprego na região. As exportações, e para vos dar uma noção da forma como estamos a trabalhar no Ribatejo, têm aumentado bastante em relação à média nacional. que nós estamos com um aumento nos últimos três anos de 25%. A média nacional não é essa, o que significa de facto que independentemente de questões a nosso favor, nomeadamente as acessibilidades, o aeroporto, estarmos próximos de Sino, estarmos próximos de Espanha, etc. Independentemente dessas questões, temos tido alguns quadros comunitários de apoio também à disposição das empresas, independentemente disso, nós temos de facto empresários na região com muita garra e com muita determinação, e é isso que resulta quando nós analisamos os dados do Ribatejo, ou seja, do Distrito de Santarém. Nós hoje, ou hoje, vai ser entregue na Assembleia da República, a nova proposta de Orçamento de Estado. Por parte das empresas, nós sentimos sempre que o Orçamento de Estado, aquilo que se vai lendo, não é muito amigo das empresas. Ou seja, existiu uma melhoria de vida para os cidadãos, alguns aumentos que são simpáticos e que nós, hipoteticamente, concordamos, mas no que diz respeito às empresas, vi um estudo muito teno. De qualquer modo, existe um trabalho árduo todo este fim de semana e estamos com expectativas e com esperança que algumas coisas possam ser consignadas daquilo que têm sido as nossas reivindicações e sugestões, nomeadamente as questões fiscais, é importante, até para o investimento de pesquisa e para o investimento estrangeiro e para a atração desse próprio investimento, há algum decréscimo no IRC. A questão da energia elétrica, o pós-cidadão, felizmente, baixou, mas para as empresas está a suceder algo que nós não estamos a controlar. As empresas que têm aqueles contratos de 2, 3 anos, neste momento, têm aumentos na ordem dos 25%, quase 30%. Nabela Freitas, a Presidenta da Câmara Municipal, Tomar, referiu depois a importância da realização do encontro para a região e deu conta que um dos grandes problemas que se colocam às empresas é, de facto, o quadro legislativo existente. Ter começado com meia dúzia de empresários e meia dúzia de delegações e estarmos neste momento com este número de presenças na Neves & Business é algo que deve ser sublinhado. Deve ser sublinhado porque estamos numa região que tem uma potencialidade imensa para os negócios e apesar daquilo que a Senhora Presidente aqui nos partilhou e fez muito bem partilhar as suas preocupações connosco, agora imaginem se tínhamos um quadro fiscal, um quadro friendly das empresas, aonde é que a nossa região não estaria já? E que volume de negócios é que os nossos empresários não estariam já a fazer, que postos de trabalho não estariam já a criar, estaríamos certamente no topo do mundo, quando não da Europa. E, portanto, isto tem que ser sublinhado um trabalho excelente, apesar de, às vezes, algumas dificuldades que existem nos quadros legislativos, logo pela sua não consistência, porque às vezes é preciso ter estabilidade nos quadros legislativos para que os empresários possam adequar aquilo que são as suas estratégias ao mercado, mas permitam-me realçar aquilo que eu considero excelente na nossa região e falo na região Ribatejo, apesar de estar a receber aqui em Tomar e Tomar, obviamente, é um dos conselhos que compõem esta região do Ribatejo. É precisamente aquilo que se tem vindo a aprofundar ao longo dos anos, que é a ligação entre o ensino superior e aquilo que são as empresas, que eu acho fundamental para que as empresas também possam evoluir, que o conhecimento feito dentro das instituições de ensino superior e ensino profissional possa transportar-se cá para fora para o mundo do trabalho e para o mundo dos negócios. Já não é a primeira vez que Tomar recebe esta iniciativa e que muito nos honra, Sra. Presidente, e há sempre algo que eu vos digo. Tomar é uma cidade templária e, portanto, os templários fazem parte da identidade nacional, da história de Portugal e que foram sempre guerreiros, tal como vós, empresários, que são guerreiros, que todos os dias pugnam para que os vossos negócios cresçam, para que se criem postos de trabalho, para que se afirmem num mundo nem sempre fácil, tal e qual como os templários o fizeram. E, portanto, aquilo que vos desejo é que esta edição da Nerds & Business seja uma edição com uma relação win-win para todos, win-win para nós, território, win-win para vós, empresários, na abertura de portas para que possam fazer negócios e que, obviamente, a luz dos templários ilumine os vossos trabalhos. ... ... ... ... ... ... Obrigado.